Hoje vamos fazer um pouquinho de ASMR Hi, moris! Aqui é Teus com H E eu estou aqui pra trazer mais um vídeo Pra esse canal maravilhoso Que inclusive, tô tentando trazer vídeo toda semana Se estão vendo e afim E no conteúdo de hoje não vai ser o conteúdo Diferente do que eu levei lá, né Do conteúdo que eu levei lá, que saiu Que eu gravei nesses últimos dias, que é Reagindo ao rosto, né A face de personagens De terror, no caso o rosto verdadeiro deles Acho que a maioria das pessoas sabem Alguns personagens, mas vamos ver se esses personagens Que eu vou falar hoje, vocês conhecem O rosto verdadeiro deles e a gente vai ver O quanto eles mudam do personagem Pra... pro... Pro rosto real, né, porque tem personagem que nem muda Você já se assusta só não ver o rosto real Mas isso aqui, vamos ver se... Nossa, me engasguei agora Se a gente só se assusta com o rosto deles nos filmes Ou também com o rosto deles real Nesse vídeo também eu vou precisar muito ajudar vocês comentando aí embaixo O que vocês acharam desses personagens Que eu vou falar aqui hoje, que são, deixa eu ver 1, 2, 3, 4, 5 personagens Mas antes de começar esse vídeo Se você não é inscrito aí no canal, já sabe Se inscreve aí embaixo, deixa esse botãozinho que é vermelho Gente, deixa ele transparente Eu acho que fica branco ou transparente Não lembro quando você se inscreve E também ativa o sininho de notificações Que é muito importante Pra quando tem vídeo novo, você sempre saber Eu vou tentar postar vídeo Eu vou ter... peraí, que eu... Nossa senhora, às vezes eu gaguejo aqui que nem eu me entendo Mas enfim, eu vou tentar postar vídeo Toda quarta-feira às 6 horas Se eu vou conseguir, eu não sei Mas, por isso mesmo, ativa o sininho de notificações Pra se caso, né, eu não consegui postar na quarta-feira Você vê aí o outro dia que eu vou postar Deixa o like também, que me ajuda demais Pro YouTube perceber que o meu conteúdo Tá sendo um conteúdo bom E caminhar pras outras pessoas Pra gente crescer também aqui nessa... Nossa senhora Nessa plataforma, porque é complicado E também me segue lá no Instagram Que eu sempre posto no Story Quando vai sair vídeo novo Eu sempre aviso de manhã E se às vezes eu atrasar também Eu aviso lá e me segue no TikTok também Mas antes de começar o primeiro personagem Gente, hidrate-se Se você não se hidratou hoje Tome a sua água Tome o seu sozinho Tome o seu suco E bora começar esse vídeo Eu confesso que esse personagem aqui Eu não conhecia Na verdade eu conhecia de vista Mas eu não conhecia, assim De assistir filme Essas coisas, sabe? Que é um palhaço Chamado Claren House Eu acho que o palhaço se chama assim Ou é o filme que se chama assim Deixa aí nos comentários Se é o palhaço que se chama Claren House Ou se é o filme que se chama assim Gente, porque eu não sei Porque eu nunca assisti esse filme desse palhaço Mas enfim Ele é um dos personagens que está aqui E... Nossa Dá pra você ver pela foto do personagem? Não, vou começar falando um pouquinho da foto do personagem Porque assim A foto do personagem É tipo aquela tua amiga Que exagerou No negócio da sobrancelha E passou canetão de uma vez Não teve nem paciente passar lápis Já passou o canetão ali Pelo menos é permanente fixa O rolê inteiro, né? Que daí não sai pelo menos Porque... Meu Deus palhacinho Assim Eu sei que é de terror Mas não precisa exagerar na sobrancelha Mas a micro pigmentação Já resolvia tua situação E também Começar falando da pele dele Que a base pelo jeito Não é muito favorável Ao rosto dele Aqui eles estão zoando, gente Beleza Aqui agora temos o rosto do ator Então O que falar, gente? O que falar? Vocês me ajudem Vamos ver se a gente tem o mesmo negócio ali Do pensar igual, né? Vamos combinar Que mudar muita coisa não mudou Mudar muita coisa Não mudou Só mudou um negócio da base, né? Que ali ele acertou a base Daí na foto real E da sobrancelha também Que não passou canetão permanente Mas Muita coisa do rosto não mudou não Eu acho que ele tirou a barba Pra fazer o filme Eu acho que ele andou tirando a barba Pra fazer o filme Porque senão Já imagina como era que ele ia ficar aqui Mas é afins O olho também não mudou Pelo que eu vi O olho não mudou Tipo, o olho tá a mesma cor Mas a gente consegue perceber Que não deu muita diferença não Não quero dizer que o ator Não mudou muito Na verdade eu quero dizer sim Eu quero dizer sim Mas Eu não sei o que falar, gente Sério Eu acho que não mudou muito não E afins O que mudou? Vamos pontuar primeiramente O que mudou Aí A maquiagem sim Mudou inteira Do ator Enfim Porque ele tá sem Inclusive, né? Ele tá fora do personagem O Matheus Burro aqui Mas O cabelo também mudou O cabelo mudou bastante Mais afins Tirando isso De rosto não mudou muito Porque se você comparar o palhaço O rosto do palhaço O formato do rosto do palhaço E comparar o formato do rosto do ator Que tá fazendo palhaço Gente Você consegue ver que não mudou muita coisa Então assim Eu vou ficar quieto E ir pro pós-personagem Porque vai que resolve processar, né? Vai que resolve jogar o negócio Processar E a gente não tem dinheiro pra pagar Mas Enfim Não mudou muita coisa, gente É a minha opinião Deixa aí sua opinião Depois do final do vídeo Deixa aí sua opinião De todos eles Pra você De 0 a 10 Vamos começar a pontuar De 0 a 10 Quanto mudou? Vamos Aqueles, né? Então deixa aí embaixo Também nos comentários De 0 a 10 Quanto você acha que eles mudaram E afins Esse daqui eu dou de 0 a 10 10 é que mudou bastante 0 é que não mudou nada Esse daqui eu dou 4 4, vai Tem outros aqui que mudou bem mais Então eu dou 4 Dou 4 Dou 4 pra ele 4 é uma nota boa Assim, né? O próximo personagem Com certeza você conhece Eu também já assisti O filme dessa babá Que se chama Babá McPill Acho que é assim que se chama Se eu não sei pronunciar Muito bem o inglês Gente, um beijo Porque assim É Rai Lorena No máximo E se é Brutus Da MC Loma Porque de resto, gente O inglês pra mim Wizard, inclusive Se quiser patrocinar Tá? Não garanto ir nas aulas Mas se quiser patrocinar A gente tá aí Brincadeira Mas é afim, gente Esse daqui acho que é um filme Que todo mundo conhece Esse personagem também Todo mundo conhece Por essa verruga E por esse dentinho aqui também Que é tipo E afins Que levou uma bolada E o dentinho Em vez de ir pra dentro Foi pra fora Mas enfim Esse personagem Todo mundo conhece E essa daqui Mudou mais que o outro Eu garanto pra vocês Por que, gente? Por que mudou mais que o outro? A atriz parece Ana Maria Braga Vocês vão saber o porquê Mas falando da personagem em si Aqui dá pra ver Uma personagem velha Porém a atriz que fez ela Não é, gente Não é velha E vocês vão ver comigo Não tem ruga Não tem qualquer marquinha De negocinho no rosto É só a personagem que é mesmo Aqui eles tacaram alguma coisa Sei lá Papel crepom no rosto dela Mateus versículo 7 Eles tacaram papel crepom No rosto dela E é isso Foi isso E colocaram aqui, né? Pra fazer o negócio do E afins Tem que fazer o negócio da Gente, como é que se chama aquilo mesmo? Harmoniação Harmonização facial A não ser que ela tava velha, né? Quando ela fez a personagem E aí ela fez Harmonização facial Pra arrumar E afins, né? Agora vocês vão saber O porquê A atriz se parece Ana Maria Braga Em 3, 2, 1 Vocês entenderam Por que parece Ana Maria Braga, gente? Vocês entenderam? Por que esse cabelinho Loirinho Mas enfim, gente Essa daqui não parece nada Com a personagem Como vocês puderam ver A atriz não parece nada Não tem uma ruga Não tem uma marquinha no rosto Na verdade marquinha Porque não tem Mas não tem uma ruga Nem marquinha no rosto O olho Dá pra ver que ela usa lente Na personagem Porque o olho dela É mega lindo Inclusive Os dentes também Branquinhos Diferente da personagem, né? Que era um dente ali Mas o negócio do Não usei aparelho E nunca vou usar E sorriso Esqueci branco inglês Como é que é, gente? Branco inglês? White, né? É white Sim Sorriso white não existe aqui Inclusive Oral B Patrocina ela Mas enfim, gente Essa daqui mudou bastante De 0 a 10 pra ela Quando é que vocês dão, gente? Quando é que vocês dão? Vamos ver se a gente tem Um negócio de intelecto aqui Eu dou 8 Porque não mudou muita coisa Não, vamos dar um 10, gente Porque mudou bastante coisa, né? Personagem pra atriz Mudou muita coisa Então a gente dá um 10 Pra essa atriz aqui E afins Foi uma das que mais mudou A segunda, né? Foi uma das que mais mudou Pelo menos mudou mais que o outro Porque o outro não dava Provavelmente diferença Aqui dá pra ver já em tudo Já no cabelo No rosto Na pele No dente Na verruga E afins Essa personagem É aquela personagem Que parece que tá se afogando A todo momento Se é que vocês me entendem Que toda hora no filme Ela tá Dá vontade de pegar E dar um tapão na costa E falar Desafoga, menina Que é quem? A Samara, né, gente? A Samara Inclusive faz sentido Ela tá se afogando toda hora Porque ela veio de um poço E ela morreu afogada nesse poço Então toda hora Mas enfim, gente Vamos ver a Samara A Samara Vocês vão ficar de boca aberta Eu confesso pra vocês A Samara É uma das que eu vou dar 10 Porque, gente Não é possível Alguém mudar tanto assim Porque a atriz, gente É totalmente diferente Da personagem, né Da Samara E afins E, meu Deus Pra entrar num personagem assim A gente tem que bater palmas Tem que ganhar o negócio Do Oscar ali Porque, gente Eu confesso que eu nunca assisti Samara No mínimo Eu assisti um filme Parecido com Samara Mas eu nunca assisti Samara, Samara E afins Então eu não sei muito bem O que se passa no filme O que acontece com a personagem No mínimo Também foi aquela propaganda Que passava na TV Da personagem lá Não lembro do que que era Que a Samara saia da TV No mínimo Mas o filme Samara, Samara Eu nunca assisti Então eu não posso falar Muita coisa Mas A personagem, gente Em si É um pouquinho, né Feinho e afins Só que vocês vão ver Que a atriz muda demais A atriz muda demais Parece que é Blogueira, inclusive, né Queira porque choras Mas Afim, gente Não tem muito o que falar Da personagem Samara Porque, afim Todo mundo conhece ela Agora vamos ver Se você conhece a atriz Por trás da Samara Essa é a atriz da Samara Gente, vocês viram o porquê Que eu falei Que ela parece mais blogueira Do que a própria Samara Porque, olha isso aqui, gente Pele bonita Não tem nada a ver Com a da Samara Cabelo bonito Que também não tem nada a ver Com a da Samara Olho bonito Que também não tem nada a ver Com a Samara E afins Afinal, a gente tá falando De personagem de terror E eu aqui tô tendo A mó loucura De achar que o personagem de terror Deveria ser bonito Se bem que tem personagem de terror Que é bonito Tem? Não lembro Obrigado, boa sorte Mas, enfim, gente Essa daqui de 0 a 10 Que eu dou pra ela De mudança Eu acho que ela merece Uns 9,5 ou 10 Uns 9,5 eu vou dar, vai Porque, afins Dá pra Dá mais ou menos Pra anexar ela A Samara Mas não tanto Mas é uma das que mais mudou Inclusive, acho que ela mudou Mais que a outra Que passou aqui Eu não lembro se eu dei 10 na outra E afins Não lembro se eu dei 10 na outra Mas pra essa daqui Eu dou 9,5 E afins Acho que ela foi melhor Que a outra E a outra foi melhor Do que o primeiro Então eu dou 9,5 pra ela Porque, gente Ela mudou demais Tudo, na verdade Aqui mudou tudo Mudou tudo Entre cabelo Tudo Rosto e afins Esse daqui É um dos que todo mundo conhece Foi um filme Que fez mega sucesso Em 2019 Foi em 2019 Peraí que eu me esqueci Foi em 2019 Gente, foi em 2019 Eu acho que foi em 2019 Enfim Eu acho Porque eu assisti A Coisa 2 Inclusive Foi um dos filmes Que fez mais sucesso De terror Foi o It A Coisa 1 E o It A Coisa 2 Eu não assisti o 1 inteiro Mas eu assisti o It A Coisa 2 Nossa, incrível Gente, só te dá susto Nesse filme Mas eu achei o filme E a Do It Mas de resto Ele é muito parecido Principalmente a boca Então vamos ver o ator logo Eu fico aqui enrolando Mas vamos ver o ator logo Por trás do It A Coisa E esse é o ator Última também Inclusive a Freira Gente, a Freira Eu assisti no cinema Incrível demais Inclusive Até me ensui Se vocês quiserem que eu conte Eu vou contar talvez Essa história pra vocês Mas aqui a gente A Freira já dá pra ver Que ela não dorme há anos Porque a olheira tá enorme A base também Os personagens de filme terror Amam errar na base É um negócio de assim E ela passou ali O negócio mais do batom preto Mais do e-girl Ali De por que choras Lucetra Então deu pra perceber Ali, né Que ela não dorme Que ela passou Batom do e-girl Ali E também perguntar pra ela Se ela tomar banho Se ela for e-girl Ela não tomou banho há um ano Também Dá pra perceber E afins Por isso das rachaduras Na testa Talvez, né Caiu ali O negócio do Uh, bum Na escada Talvez E afins Nós vamos ver a atriz Por trás de a Freira A resposta do Por que eu falo Que não mudou muita coisa Gente, como vocês podem ver Não mudou muita coisa No nariz Não mudou muita coisa aqui Não mudou o olho Também muita coisa Eu acho que esse foi Um dos que menos mudou Assim Então acho que Em questão de mudança Assim, de 0 a 10 Pra questão de mudança Eu vou dar 2 pra ela Porque tipo Gente, ela mudou quase nada Ela se colocar ali O negócio da Freira nela Roupa de Freira Sem a maquiagem Sem nada Já dá pra dizer que é a Freira É, tá bom Então eu não considero Que ela mudou muito não Mas enfim Mudou um pouco Mas não muito Se é que vocês me entendem Comenta aí embaixo também Qual personagem vocês acham Que mudou bastante Comenta também da Freira Se você acha que mudou muito Ou não E afins Eu acho que não mudou muita coisa Mas comenta aí Pra gente saber Pra gente tirar o negócio da dúvida Então comenta aí Mas eu acho que não, gente Eu dou nota 2 Comenta aí as notas de vocês também Eu dou nota 2 pra ela Que não mudou muita coisa E é isso então Foi a última personagem desse vídeo Se vocês quiserem Uma parte 2 desse vídeo Deixa aí nos comentários Que eu sempre tô lendo Fala Faz parte 2 Coloca os personagens Que você quer Dá mais ideias de vídeo Que me ajuda demais E se inscreve no canal Pra gente bater 5 mil Ainda esse ano Não esquece de deixar Nos comentários também O que você achou desse vídeo Se você gostou Tipo dos personagens Se mudaram muito E afins E é isso então Deixa o like Ativa as notificações E até o próximo vídeo Nesse canal maravilhoso Aqui Eu espero que vocês tenham gostado Gente Se formar este vídeo Que eu vou trazer mais pra vocês E afins É isso E até o próximo vídeo Aqui Bye